Oi gente, tudo bem? Espero muito que sim, aqui é Samara Lourenço e tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje é quarta-feira, tá certo? Hoje é 18 e hoje eu decidi agora à noite fazer uma sopa de charque, tá certo? Aí eu decidi gravar aqui pro canal e vou mostrar pra vocês o que eu uso, tá bom? Lembrando que cada um tem seu jeito de fazer, eu tenho o meu jeito, vocês têm o jeito de vocês e cada um tem seu jeitinho de fazer, tá bom? Então sem críticas. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Ignorem qualquer barulho de fundo, é porque minhas bênçãos estão ali e vamos lá fazer essa sopa. Gente, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever, me seguir lá pelo Instagram, eu vou deixar passando aqui, tá bom? E também vou deixar na descrição do vídeo, pra você que não me segue, seguir lá, tá bom? Gente, eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou usar. Isso aqui, gente, tudo ainda vai ser lavado, tá certo? Isso aqui, ó. E tem coentro também, mas o coentro eu vou colocar só depois, por último, que eu vou tirar ali da hortinha. Mas eu vou estar usando pimentão, tomate, cebola, batatinha, cenoura e chuchu. E a sopa eu vou fazer sopa de charque. Aí aqui eu vou usar esse temperinho aqui. É, vou... Isso aqui é alho. Vou usar alho também. E vou usar também esse alho aqui, que ele é em pó. Tá certo? Aí aqui tem colorau e colminho, que eu vou usar também. E vocês vão acompanhando aí pra ver as outras coisinhas que eu vou colocar também nessa sopa, tá bom? Seu like aí, que ajuda muito o YouTube recomendar meus vídeos. E vamos lá fazer essa sopa. Aqui, ó. Eu já cortei aqui a charque em cubinho. Aí eu vou lavar e vou levar na pressão, que é pra ela ficar mais molinha, sabe? Também pra tirar um pouco do sal. Vamos lá fazer isso aqui. Gente, coloquei a charque pra pegar a pressão. É, vou deixar ela ficar um tempinho ali no fogo, mais ou menos uns 5, 7 minutinhos. É, depois eu vou desligar. Vou lavar a panela, que eu vou fazer a sopa nessa panela mesmo, que eu tô colocando pra escaldar. Aí, o que que acontece? Agora eu vou cortar a verdura, lavar, fazer essas coisinhas aí. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá aqui, ó. Pegando pressão. E eu sigo aqui, ó. Cortando a... Já cortei a cenoura, o chuchu, uma batatinha. Falta cortar mais três. Desliguei ali a panela de pressão. É, cortei aqui pimentão, batatinha, chuchu, cenoura. Tá certo? Aí, nesse negocinho aqui que eu tenho, mini processador, eu vou triturar a cebola e o alho. E a tomate eu vou cortar igual eu cortei o pimentão, mas só depois. O alho e a cebola tá triturado. Eu vou usar esse arroz aqui e achar que tá aqui, ó. Eu vou escorrer. O alho e a cebola tá triturado. O alho e a cebola tá triturado. Gente, enquanto a sopa tá aqui no fogo, eu lavei a louça, que eu tinha sujado. Já começou a pegar pressão. Aí, eu já tirei ali pra fora do armário o macarrão. Pra colocar na sopa. Aqui tá limpinha. Tá a loucinha ali escorrendo. Vou falar pra vocês. Na sopa, depois que eu coloquei a cebola, o alho, a charque, o arroz, eu mexi, aí coloquei a verdura, coloquei os legumes e junto, logo no início com o arroz, eu coloco um pouco de leite. Aí, eu coloquei o leite, já tá cozinhando ali com o leite, tá certo? Aí, depois eu mostro o resultado final pra vocês. Eu vou pegar um coentinho ali na hortinha. Vou cortar pra deixar já cortadinho. E já já eu mostro o resultado dela prontinha pra vocês, tá certo? Os temperinhos eu usei os temperos que eu tenho em casa mesmo, como colorau, cominho. Aí, eu tenho um temperinho aqui que eu tenho comprado, um sacolão aqui perto. Coloquei também, aí coloquei um alho em pó que eu tenho aqui. E essas coisinhas, porque aqui o Flávio não gosta de chãozão, nem quinoa. Aí, eu não utilizei, tá certo? Mas, lembrando que cada um pode colocar os temperinhos que quiserem. É, só mostrei aqui meu jeito. Eu só mostrei aqui o meu jeito que eu faço, tá bom? Espero que vocês gostem. Comenta aí abaixo. E se não for inscrito, se inscreve. Até aqui eu já acrescentei o coentro. Tô esperando o macarrão cozinhar. O macarrão tá aí, ainda tá vendo aí. Eu vou acrescentar uns pedacinhos em cubinho de queijo. Queijo quale. Então, meus amores, a sopinha ficou pronta. Ficou assim, ó. A charque ficou assim, porque como vocês viram, eu cortei ela bem pequenininha. A verdura também, ó. O pãozinho aqui. E tá prontinha. O que vocês acharam? Os pedacinhos de queijo, ó. Então, meus amores, esse foi o vídeo da sopa de charque. Espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar todos os ingredientes, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu vou deixar todos os ingredientes. Na descrição também eu vou deixar os ingredientes. E de acordo com o que for a edição do vídeo, eu vou deixando o nome pra vocês verem, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Lembrando que cada um tem seu jeito de temperar. E é isso. Um beijo. Comenta aí abaixo do vídeo se vocês querem mais vídeo. Eu fazendo receitinhas, cozinhando. Certo que não é uma receitinha, né? Todo mundo sabe fazer uma sopa, mas... Eu quis mostrar o jeito que eu faço. Tá bom? E é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau.